Familiares e amigos se despediram do menino Lucas na Grande São Paulo. Ele desapareceu no dia 12, quando saiu de casa para comprar bolacha. Três dias depois foi encontrado num lago, em Santo André, aqui ao nosso lado da região do ABC. Teve os exames de DNA e a confirmação de que era ele. Balança! A família esperou quase duas semanas para velar Lucas. Na última quinta-feira, o IML confirmou que o corpo encontrado no Parque Pedroso, em Santo André, era do adolescente de 14 anos, que desapareceu no dia 12 de novembro. Segundo parentes, Lucas saiu de casa para comprar bolacha e sumiu. Eu, particularmente, já sabia, né? Não tinha dúvida que era o corpo dele. Pela característica dele, eu vi que era ele. E só a gente tem que esperar, né? Saiu o resultado. A mãe, Maria Martins dos Santos, que está presa por tráfico de drogas, teve autorização da Justiça para acompanhar o velório. Com o celular, uma pessoa gravou a chegada dela, por volta das 8h40 da manhã. Agentes de escolta da Secretaria de Administração Peritenciária acompanharam todos os passos da mãe. Inclusive, no momento em que ela entrou na sala do velório. Na saída, depois que Maria já estava dentro da viatura da escolta, um barulho. A família afirma que foi um tiro. Você ouviu? Ouvi. E na hora eu corri, comecei a me tremer, né? Falei assim, quem não tem problema de coração vai ter. Porque não teve como não escutar o tiro. Foi uma falta de respeito, não tinha necessidade, não tinha ninguém da família. Não estava correndo risco para ninguém, entendeu? O enterro de Lucas, além de parentes, reuniu muitos amigos, que moram na mesma comunidade da família, aqui em Santo André, no ABC Paulista. Para eles, além de uma despedida, este é o momento de luta. A gente não vai parar enquanto eles não aparecerem, que foi o culpado. A gente não vai desistir nunca. Nunca, sempre vai estar presente. Sempre, sempre. De que é justiça. De que é justiça e que os culpados paguem. Porque ele não foi parar naquela represa à toa. A família suspeita que policiais militares, que faziam uma abordagem na favela do Amor, na Vila Luzita, tenham participação no desaparecimento de Lucas. Dois soldados foram afastados do trabalho nas ruas. A viatura que eles usavam durante a ocorrência tinha marcas de sangue, segundo a Corregedoria da PM. Agora, uma perícia vai dizer se o material genético encontrado no carro bate com o DNA do adolescente. Dependendo do resultado do inquérito, da finalização do inquérito, é que a gente vai saber realmente quais são as medidas cabíveis para ser apurada. A advogada não estava no velório no momento da saída da escolta da SAP, mas vai pedir apuração do ocorrido. Se de fato isso ocorreu, é inadmissível, né? Porque diante de tanta dor, ainda tem que lidar com esse tipo de agressão, é inadmissível. Gente, vamos continuar nesse caso aí, porque tem uma história que está mal contada. Vamos ver se o Maurílio consegue esclarecer para a gente, porque a família fala que houve um tiro no dia da questão do desaparecimento do Lucas, se eu não me engano é isso. Maurílio, explica para a gente melhor, porque essa investigação está começando. Teve um encontro do corpo do menino, como a gente já viu na reportagem, fizeram exame de DNA. Mas a gente ainda precisa saber em que circunstâncias esse menino foi morto. Que história é essa de tiro? Explica para a gente bem isso aí, Maurílio. Isso foi hoje, André. Agora há pouco. Tiro durante o velório. A mãe já tinha entrado na viatura da escolta da Secretaria da Administração Penitenciária, quando deu para ouvir aí o estrondo. Dá até para a gente colocar novamente o vídeo aí, porque ela entra na viatura e logo em seguida a pessoa continua gravando com o celular e a gente ouve um estrondo. Nós fizemos essa pergunta à Secretaria da Administração Penitenciária, que negou que os agentes tenham disparado. E ela alegou, na verdade, à administração da SAP, que foi uma bomba que foi soltada na rua no momento em que a mãe estava na sala do velório. Mas como a gente vê no vídeo, ela não estava na sala do velório quando esse barulho foi ouvido. Ela já estava dentro da viatura da SAP. De qualquer maneira, a SAP informa que as armas estão à disposição para perícia e que, numa análise preliminar, todos os agentes já mostraram as armas com todas as munições intactas. Portanto, a SAP nega qualquer disparo nessa ação de hoje, quando levou a mãe do Lucas para fazer essa despedida ao corpo do filho. André. Agora, que estranho, né, Maurílio? Dá para ver a imagem que chegou do celular para a gente, que você rodou no seu link aí, que os policiais estão apontando a arma para baixo mesmo. Agora, mas por que alguém daria um tiro e para quem? Você chegou a conversar com o pessoal aí? Por que essa dúvida? Eu não entendi, na realidade. Por que alguém daria um tiro ali? As pessoas que ouviram, André, famílias, família e até pessoas que estavam em outros velórios, lá velando o corpo de outras pessoas, sentem como se fosse uma intimidação, que pudesse ser uma ação para afastar as pessoas de perto da viatura. Só que, por esse vídeo, pelo menos por esse ângulo, quando a gente vê, a gente vê que é uma saída muito tranquila da mãe do Lucas e até ela entrar no carro, tudo acontece muito tranquilamente até ela entrar nessa viatura, né? Portanto, essas pessoas também estão com dúvidas em relação ao tiro que a SAP nega que tenha sido disparado. Tá certo. Você não deixa nada em branco, né, Maurílio? Valeu, é isso aí. Deixou certinho, esclareceu. Teria dado, teria sido um tiro, então, como forma de intimidação. A SAP nega que tenha dado o tiro. E o Maurílio Gunner, nosso repórter, não escapa nada dele. Está sempre atento, trouxe as informações. Qualquer novidade, como sempre você sabe, está aberta a linha para você, Maurílio.